Muito bem, aqui a gente vê os módulos sanitários que chegaram via Codevasf e também por intervenção da deputada federal Amanda Gentil. Estão vindo para Caxias 80 módulos sanitários que vão assistir famílias de baixa renda na zona rural de Caxias. Pelo que a gente ficou sabendo aqui, inclusive pela secretária Luciana Soares, é que é uma tecnologia alemã e que vai exatamente beneficiar as famílias mais carentes. É um módulo que tem energia solar e ele separa a parte líquida da parte sólida quando se utiliza, porque ele é um sanitário. Então a parte líquida e a sólida é dividida, sendo que a manutenção é feita a cada seis meses. Não tem odor também, então para as famílias que moram em lugares com baixo saneamento básico é importante. E tem famílias aqui que moram da zona urbana de Caxias, mais de 100 quilômetros, e elas terão acesso a esses módulos. Mais um benefício aí vindo por meio do governo federal, através da deputada federal Amanda Gentil. São 80 famílias que serão beneficiadas em Caxias.